Acordei! Oi, gente! Caiu! Por quê? Porque eu acho que eu mostrei muita coisa. Eu sendo eu, né? Fiz sem pensar, sorry. Sorry, Lucas! Entra, Lucas! Hello, Brasil! Oi! Entra, Lucas! Lucas, cadê você? Gente, eu tô de coelhinha da Playboy, porque... Ai, aqui. Cadê o Lucas? Não, Quirino? Quem é Quirino? Gente, eu sou... Coelhinha. Eu tô de coelhinha, porque eu sou coelhinha da Playboy, Brasil! Aqui, na gringa, a gente chama de playmate, gente. Eu sou uma playmate, bunny girl, que é coelhinha. Clube da VIP. Ai, como que eu aceito, gente? Eu não sei nem aceitar. Aceitar. Eu sou péssima pra fazer live. Aceitei, Lucas. Aceitou. Lucas! Caiu! Não pode ter peitinho, não pode falar de revista. Que treino chato desse povo, hein? Verdade. Nossa senhora! Olha só, eu sei que você tem horário, Cris, mas deixa eu recapitular um pouquinho, porque essa partezinha agora eu quero que você salve pra eu fazer como se fosse a entrevista, tá bom? Tá bom! Olha, vamos fingir que a gente não falou nada, mas como é bom falar de revista, a gente vai deixar registrado um pouquinho da sua história das revistas. Você sabe o que eu tava pensando, Cris? Em menos de dois anos, você fez mais capas de revistas do que muitas musas que já são históricas. E você fez essas seis capas, são cinco ou seis? Seis capas! Seis capas em menos de dois anos, durante a pandemia, mulher! Verdade! Verdade! Tanto que a festa dessa capa aqui no Rio de Janeiro, não, da outra aqui no Rio de Janeiro, tava na pandemia, acho, acabando a pandemia. E a gente, na festa lotada, a gente ficava assim, Oh, meu Deus! Aqui eu peguei o coronavírus, mas não peguei. E deu tudo certo, pelo menos, né? Como que era pra você? Eu sei que você já falou que os seus anseios de menina, assim, era ser capa de revista. E a sua primeira é a Spice Fire. Como é que foi a sua realização de ter feito, realizado esse sonho de ser capa de revista, que foi a primeira da Spice Fire? Então, eu não acreditei. Por quê? Era a minha cara, a minha foto, na minha capa. Era isso que eu queria. Que o nome, né? Sabe? Eu não queria ficar no recheio ou fazer uma capinha digital, porque isso, pra mim, é o que vale. Eu taco isso aqui na mão, pra quando eu tiver os meus filhinhos, falar assim, Olha aqui, a vovó foi uma capa de revista, as minhas tachinhas, ela prontava muito, muito, muito. Isso, pra mim, vale. As pessoas falam hoje, por que você quer ser capa de revista? Ninguém compra mais. Isso tá fora de época, mas, pra mim, não tá. Eu gosto disso. Eu sou muito antiga. Se você vem aqui na minha casa, gente, eu sou a louca do caderno. Ó, sim. Aqui, ó. Caderno, eu amo isso. Tudo eu anoto. Então, eu gosto de livro, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Então, isso, pra mim, é o que vale. Não é eu estar lá, peladona, não sei o quê, no site, o povo assinar e me ver pelada. Isso, pra mim, é história. Sim, isso mesmo. Eu gosto de estar aqui em Londres e saber a história de Londres. Eu gosto de ir pro Japão e turistar pra saber a história do Japão. Eu gosto... Essas suas realizações, você... Tá todo mundo perguntando por que seis capas. Na minha conta, deu cinco. Seis capas, uai. Uma... Duas Spice Fire. Três, quatro, cinco. Ah, tá. Duas Spice, duas... Duas Sexy e a Playboy Austrália. A Sexy foi uma... Essa capa impressa que a gente fez e a digital foi outra. Por isso... Por isso que você confundiu. Ah, Spice Fire também tem capa digital, meu amor. Então, foi duas. Mas essa... Era igual. Isso, é verdade. É verdade. Como se fosse duas capas. Porque o banner da minha festa, eu fiz... Não fiz o banner dessa. Eu fiz o banner da outra capa que ficou um estouro. Linda, maravilhosa. Eu adoro. Sabe uma pergunta que eu quero te fazer? Essa sua realização sendo capa de revista e a gente percebendo, nós colecionadores percebendo a sua dedicação que é 200% pra fazer o ensaio lindo, pra produzir o ensaio lindo e principalmente divulgar esse ensaio depois. Isso aí são poucas musas que se dedicam como você. Como... Quem são as suas musas inspiradoras de vida? Assim, você fala Meu Deus, eu via tal pessoa quando eu tinha... Quando eu era adolescente e eu quero fazer essas fotos igual a ela. Assim, quem são as suas musas inspiradoras? As primeiras foram a Tiazinha e a Feiticeira. Porque eu sempre gostei de teatro. Aí eu me formei em artes cênicas. Então, eu via nelas um personagem que elas vestiam um personagem e elas não eram elas mesmas. Então, eu tinha aquele chicotinho fazendo a dancinha, a Feiticeira dançando lá. E se você visse a Joana Prado na rua, ela tava de calçadinha, em chinelo e camiseta branca. Ela não era a Feiticeira. Uma menina normal. Eu fantasio muitas coisas. Então, eu ficava vendo aquela fantasia delas. Depois foi a Demi Moore num filme que eu assisti ela, que ela era uma stripper, que ela ia no Poli 10. Maravilhosa. Perfeita. Lea Roberts, naquele filme Uma Linda Mulher, com o Richard Gere, que ela coloca aquele sonho da garota lá fora do Brasil, aquela coisa toda, né? Porque quando você assona um personagem, você passa uma coisa, uma história pras pessoas. Sim. Não passa só o sexy symbol. Você passa uma historinha. E aí, na internet, eu tive as minhas musas também. Antes de começar a ter close friends, antes de começar a ser musa sexy symbol, eu olhava as que já eram grandonas há cinco anos atrás e que eu me via um dia sendo assim igual elas. Seguindo a mesma linha. A primeira foi quando eu vim pra Londres a minha primeira vez, cinco anos atrás. Tinha uma mulher que era a mulher. Ela era brasileira e ela tinha aqui o OnlyFans na época. Ela era musa do Instagram, fazia aqueles ensaios belíssimos e ela tava sempre fotografando, sempre tirando fotos. Como essa mulher consegue ser tão linda? Tá sempre tirando foto nova, essas fotos lindas, maravilhosas. E pensar que cinco anos atrás parece muito tempo e a internet era outra cinco anos atrás. Ela era revolucionária. Ninguém se amostrava assim que nem a gente se mostra hoje no Instagram. Hoje todo mundo fez OnlyFans, todo mundo fez Close Friends, todo mundo mostra foto de lingerie no Instagram. Não tem problema nenhum. Todo mundo saiu da casinha hoje, no ano 22. Mas naquela época ela era a única que tinha coragem de sair da casinha, que foi a Suzy Cortez. Quem aí lembra da Suzy Cortez, gente? Maravilhosa. Maravilhosa. Você não sabe quem era essa mulher aqui cinco anos atrás em Londres. E no Brasil? Ela fez Spice Fire, fez Sex, fez Playboy México. Ela arrasa. Ela lá de quatro no Instagram se empinava toda e só ficava assim. Minha nossa... Maravilhosa. Ninguém tinha coragem de fazer. Era só a Suzy Cortez. Depois da Suzy veio a Iarinha. Lembra da Iara Ferreira? Iara Ferreira? Eu lembro. Ela também fez Sex. A Iarinha fez... Ela foi a campeã da Casa das Pimentinhas. Pimentinhas. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente! Parece que é tanto tempo, né, Cris? Prequitosa. Cleop... Parece que é muito tempo. O povo tá falando que agora eu tô a cara da Cleopires. Adoro. A gente percebe que a gente fala da Suzy Cortez parece que tem tanto tempo, mas naquela época isso era muito novidade. E ela foi a Suzy Cortez. Não lembro se ela foi capa da Sexy. E ela foi a rainha do Holy Fan, gente. Ela fez Sex também. Ela fez Sex também. É. Spice Fire. Ela fez Spice Fire. Não, foi de... Como que você... Ô, Cris, você que sempre hoje faz muitos ensaios e desde que você se submeteu a fazer ensaios sensuais de lingerie ou posar nua mesmo, você sempre tem uma produção muito delicada e se entrega mesmo nessas fotos. A sua preparação, assim, como é que você virou a chave de falar vou começar a fazer nu, vou começar a criar meu closet friends, vou fazer isso porque isso vai me dar dinheiro. Quando que aconteceu essa virada pra você? Porque eu sempre quis ser a sexy symbol. Eu sempre quis ser uma mulher desejada por todos. Eu sempre quis estar na capa de revista. Então, eu sempre quis seguir nesse caminho sensual e sexual. Eu queria... Eu não sei porquê que eu comecei a ver isso na televisão, no cinema, em cartaz, em revista, porque como eu pensava nisso, só vinha isso em mim. Eu, quando eu ia pra escola, na quinta, sexta série, eu passava na frente da banca de revista que tinha na frente da minha escola e ficava olhando as playboy. Falava, gente, um dia eu quero estar nessa capa, mas pra mim era impossível. Era impossível. Você morava onde nessa época? Oeste. Isso é, qual estado? Para o mundo! Qual estado que é Santa Bárbara do Oeste? São Paulo, interior de São Paulo. Ah, em São Paulo? Menina, pra gente saber hoje como que o mundo gira e como que Cris Galera brilha, né? De tudo que já aconteceu, né? Até aqui trabalhei muito. Eu tô trabalhando muito agora também, mas eu não posso contar o que é. Quinta-feira vai ter um lançamento de uma coisa também que sempre foi meu sonho, uma coisa minha. é meu. E pra eu ter isso hoje, eu precisei de todas essas revistas, precisei de tudo que eu fiz pra chegar agora aqui onde eu tô. Várias pessoas me ajudaram. Nesse meio tempo, várias pessoas passaram pela minha vida, me ajudaram muito. Eu não cheguei aqui sozinha, né? Isso é muito bom. E sabe uma coisa que eu queria te perguntar também que você falasse? Assim que sair sua primeira capa de revista, Spice Fire, em julho de 2020, no mesmo ano de 2020, essa capa que você sabe que eu amo, no mesmo ano de 2020, você fez o Danilo Gentili, que contratou pra você junto com o Vanessinha fazer as advogadas. Isso foi um estouro na internet, na TV. E olha, que engraçado, eu ficava olhando as personagens na TV, as paniquetes, tudo. O que não cai no meu colo? Cai no meu colo. Muito naturalmente, né? Tem tudo a ver comigo, porque é um mistério, uma sensualidade, tem aquela coisa do escritório, agora eu tô com a minha websérie das estagiárias, então eu gosto dessa coisa de contar a historinha, sabe? Eu gosto de ser duas, três pessoas ao mesmo tempo. Eu sou a Cris Galera, eu sou advogada e eu sou a doutora Cris lá nas estagiárias. Gente, isso é demais. E o Danilo deu super força também, né? Porque ele tem força na internet em tudo, né? Muita força. Ele é incrível. Pra tudo, em tudo, em qualquer lugar. Isso é importante. Vamos chegar nesse mês de março de 2022. Cris Galera é capa da Playboy Austrália. Meu bem! Poucas brasileiras foram capa da Playboy Austrália, tá? Capa da Playboy, gente, Brasil. Demais, demais. Como é que chegou a Playboy Austrália pra você? Pode mostrar? Pode, a capa. A noiva. Tá linda também. Porque eu me casei comigo mesma, né? Sim. Eles pegaram essa temática daquele babado? Então, a ideia foi minha, na verdade, né? E da minha assessoria. Porque eu fiquei famosa no mundo inteiro, estourou em tudo quanto é site, porque eu fui praticante da prática, praticante da prática, né? Ai, eu dou. Para que sou maniático, falo as coisas repetidas. De sologamia. Então, eu me casei comigo mesmo, eu fiquei muito conhecida. Falei assim, então, eu vou pousar pra Playboy, do jeito que eu fiquei conhecida, né? Que roda o mundo inteiro, né? A Playboy é mundial. Ó, primeiro eu fui mochileira, depois eu fui a Beyoncé na praia, Drunk in Love, depois a técnica de masoquismo shibari, depois a divulgata, e depois noiva, gente. Tá tudo, o caminho tá lindo. Isso, Brasil. A vida é uma peça de teatro. Isso é muito bom. Como é que foi? Essas fotos foram feitas onde? Aí, em Londres? Dessa Playboy? Essas fotos, elas foram feitas na mesma mansão de Copacabana que a gente fez, fotografou essa Spice Fire aqui. Nossa, a gente nem percebeu. Eu quis... A produção tá bem diferente, né? Só que a gente ia fazer essas fotos em Londres, aqui em Londres. E um dia, eu fui fazer um ensaio nessa mansão pra lançar o meu OnlyFans, porque eu tenho OnlyFans faz três meses só. E eu já sou a top 2. E eu quero falar disso também. Babados, adoram. Um dia antes, eu falei assim, vamos fazer uma amostra pra Playboy, vamos fazer um ensaiozinho de nada, uma amostra só pra mandar, pra ver se eles aprovam, se eles vão me convidar mesmo pra ser a capa da Playboy, né, gente? Porque isso aqui é muito. Pra mim, é muito. É carreira internacional, gente. Aí, eu liguei pro meu estilista e falei assim, Moraes, leva um vestidinho de noiva lá de nada, qualquer roupinha, vamos fotografar aquilo. eu preciso mandar essas fotos pra Playboy pra ver se eu vou passar um teste ou não. Aí, ele que não leva qualquer coisa, que ele não é qualquer coisa, né, o André Moraes, ele levou esse vestido, sapato e meios, joias, tudo, vão fazer o ensaio. E a gente fez o ensaio. O ensaio. Como teste. Essa equipe é maravilhosa. Porque esse fotógrafo, ele é incrível. As fotos que ele tira, a edição que ele faz, ele é incrível. Ele é o melhor do Brasil no momento. E o estilista dele é o melhor também. E o maquiador dele é o melhor. É tudo do bom e do melhor. Então, a gente entregou um trabalho pra Playboy que eu acho que foi o melhor Playboy de todos os tempos, gente. Não é possível. Ficou incrível. A sua brincadeira, o seu teste virou as fotos oficiais da revista. Sim, só que essa Playboy aqui, ela não tem pelada. Pode mostrar, eu acho, uma foto com... Cuidado, não pode nem o peitinho, tá? Não, porque eu não posso, né, agora mostrar os peitinhos. Olha, gente, Cris, galera. Que linda! E aqui, a pergunta que não quer calar. Você vai pra Austrália fazer o lançamento, né? Tem que ir, gente. Sim, eu vou fazer a festa aqui em Londres, quinta-feira, pra lançar. E pra comemorar a capa da minha Playboy, já mandei fazer banner, vai ter telão, vai ter tudo, vai ter duas colinhas na festa. Vai ter muita coisa nessa festa, vai ter uma amiga minha, DJ maravilhosa, que vai tocar lá também, vai ter vários DJs, vou gravar muito conteúdo, e vai ter uma surpresa nos looks da festa. Aí eu vou fazer uma festa na Austrália, depois eu vou fazer uma festa no Brasil. Ai, por favor, tem que fazer. Isso da Austrália vai ser mês que vem, abril, ou mais pra frente? Maio, porque eu vou voltar. Maio, meu bem, com essa capa, você tem um ano pra fazer festa. Sim, vão ser três festas. Isso, em três países, só isso, né? Eu tenho que fazer, na Austrália também é meu dever. Vou lá dar o meu ar da graça, né, pros australianos. E no Brasil também tem que fazer, né, gente? Deixa eu te dar uma dica, lá, quando você estiver na Austrália, pega uma caixa dessa Playboy, traz pro Brasil, pra gente vender essas revistas a preço de ouro, porque os colecionadores vão ficar loucos, é muito difícil. Eu já vou entregar 50 na minha casa, porque a Playboy tem 10 aqui em Londres. Aí vai demorar pra imprimir, e não vai dar tempo de entregar aqui, porque eu tô voltando pro Brasil, e aí vai entregar lá em casa. A sua já está reservada, né, querida? Amor, por favor, por favor. Olha que delícia, que conquista, né, Cris? Porque a Playboy, mesmo no Brasil, mesmo a Playboy no Brasil não existindo mais, ela continua com uma força, com um nome incrível. Os colecionadores continuam colecionando, continuam buscando outros itens. E o que é saudado? Eu vou fazer uma festa no Rio, vou fazer uma festa em São Paulo. de janeiro. Perfeita. Eu adoro. Você falou do OnlyFans, eu não sabia que tinha tão pouco tempo que você estava, minha filha, porque eu vi uma nota falando que você já era top 3, e você falou que agora já está top 2? Sim, subiu muito rápido, né? E os meus... Um poder aquisitivo bom, porque eu ganho muitas tips dentro do OnlyFans, né, que é as caixinhas... Fora da assinatura, né? É, a minha assinatura, eu não cobro nem tão barato, nem muito caro, é 25 dólares por mês, e eu estou amando o OnlyFans. Eu estou... Está dando para ganhar nesses meses? É incrível, é muito legal, é muito legal. E eu que falo inglês fluente, né, para mim, eu tiro de letra. Qual é a diferença? Você tem o Closet Friends há muitos anos? Continua com o Closet? Não, o Closet eu tenho faz dois anos, acho. Dois? O OnlyFans é meu público internacional, que é totalmente diferente, são ideias diferentes, conteúdos diferentes, fetiches diferentes, porque o brasileiro gosta de uma coisa, e o gringo, ele gosta de outra coisa totalmente, que não tem nada a ver com o que o brasileiro gosta. O brasileiro, ele não tem nada a ver com o gringo, na personalidade, no sexo, tudo, tudo, é tudo diferente, gente, tudo. Você já está aí em Londres tem quanto tempo? Cheguei em dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vou ficar quatro meses aqui. Era a sua ideia ficar esses quatro meses ou você foi estendendo? Fui estendendo. Entendi. Você que conhece muito bem os homens do Brasil, você falou disso agora também, qual é a maior diferença de tratamento do homem brasileiro para o londrino, por exemplo? Toda, toda. O brasileiro, amo os brasileiros, meus fãs, meu público, ele é muito sexual. O brasileiro, ele quer transar com todas ao mesmo tempo e ele transa com todas ao mesmo tempo e ele é cachorro sem vergonha, safado, traidor, mentiroso, cafajeste, o brasileiro não presta. O brasileiro só pensa em sexo e em pepeca 24 horas por dia. O gringo, ele é absolutamente ao contrário. As brasileiras que vêm para fora, a primeira impressão delas é eu estou apaixonada por esses gringos, porque os gringos, eles são românticos, eles tratam a gente como a musa deles, da vida deles. eles falam e fazem as curvas assim. Eles tratam a gente, eles dão flor, eles dão vinho, eles dão champanhe. É um cuidado, é um romantismo. Eles ficam assim olhando para a gente, passando a mão, you are so beautiful. Eles não acreditam que eles estão ali na nossa presença. Eles tratam a gente como rainha. E não é tanto sexo. é uma admiração misturada. E respeito maior, no caso. Muito respeito. Aqui ninguém mexe comigo na rua. A primeira vez que eu viajei, eu falei assim, meu Deus, é uma coisa errada comigo? Ninguém mexe comigo na rua. Será que eu estou feia? E ficada no cu, ninguém olhava. Aí um dia eu perguntei para o gringo, por que vocês não olham, não mexem? Eles falaram assim, a gente é educado desde criança a respeitar a mulher, porque você é minha mãe, a minha irmã e a minha esposa. Ninguém mexe aqui. Agora no Brasil é cada skin, é filfil, gostosa, não sei o que. Para pior, né? Mexe comigo, porque seria muita hipocrisia na minha parte eu trabalhar com conteúdo sensual e não querer ser cobiçada e desejada, né? Mas é que eu sou romântica. Eu já fui muito cachorrona. Nessa fase de pai, eu era cachorrona. Muito. Agora é fase, né? Agora é lógico. E você sabe que já tem dois anos isso, tá? É, eu mudei muito. Eu tive várias fases. Eu mudo muito. Não é a minha personalidade, é o meu modo de pensar, meu jeito de ser, minhas ideias. É o natural da gente. Eu mudo muito. É bom mudar. É bom mudar. Sim. Eu não gosto de ser a mesma pessoa sempre, a mesma crise ano passado. Não gosto. Ô, Cris, essa capa da Playboy da Austrália está nas bancas e a gente já sabe que você tem cinco capas no seu currículo, que não é pra pouca musa, não. É pra muita musa. Qual é a próxima capa? Eu acho. Nos seus sonhos. Eu acho, não. Eu parei, gente. Chega de capa. Eu parei. Não vai parar, não? Você quer qual? Não, meu amor. A gente pode pensar numa Portugal. A gente pode pensar. É. Agora você já está na Playboy, você já pode rodar o mundo. com a Playboy. Eu recebi uma mensagem da FHM, acho. Você conhece? Sim, sim. É ensaio sensual. Caio. Americana. E o quê? Do Reino Unido. Ah, muito boa. Muito boa. Vale a pena. Mas eu vou te botar na capa. É, um amigo meu sempre falava, você tem que fazer FHM, você tem que fazer. E aqui é uma febre. Aqui fora. É uma das revistas masculinas mais importantes do mundo. É tipo uma VIP. Mentira. É, ela é mundial. Ela é mundial. Eu não quero muito fazer essa porque eu nunca ouvi falar. O quê? Não, vai com tudo. Vai com tudo. Ela é mundial. Ela tem no mundo inteiro. Tem edições no mundo inteiro. É, eu vou pesquisar mais então. Sim, sim. Ela é maravilhosa. Ela tem... Sabe aquela lista das 100 mais 7 do mundo da VIP? Começou com essa revista. Com a SHM. A americana só topzera que a capa. a Rihanna, a Beyoncé. Não é pouca coisa não, Cris. Mentira! Rihanna e a Rihanna. Se joga, meu amor. A gente quer mais capa. Ai, eu vou ter que fazer então. E a sua sensualzinha. Você usa as fotos depois. A M de maio de Londres. Isso. Meu bem, você vai chegar no Brasil em maio. Vou chegar no finalzinho de abril. Não pode passar de maio. Eu tenho um produto também que eu não posso adiar. Adiar. Já era pra mim ter voltado, né, gente? Mas eu não quero voltar, sério. Mas eu tenho que estar... Eu queria ser três Cris. Pra estar um em cada país? Hã? Pra estar um em cada país. É. Meu Deus. Olha só. Não é. Eu aqui no clube da VIP. Eu já falei. Desde que você saiu sua primeira capa, há dois anos atrás, eu já tinha falado com o Yuri. Yuri, a Cris tem que fazer parte do projeto. A gente tem que conversar com ela porque ela é musona. Se a gente tivesse feito uma live lá, há dois anos atrás, a gente ia ter que fazer outra. Tinha que fazer outra agora porque já desrolaram mais quatro capas. Tá bom. Seu histórico tá lindo. Pra mostrar minha capa. Seu histórico tá lindo, Cris. Sua carreira tá pouca. Começando ainda. Sei que tem muita coisa. Tá por vir quinta-feira. A gente vai acompanhar tudo nas suas redes sociais. A gente fica ansioso pra ver. É. Vai ser a minha paixão que eu vou poder exercer o que eu sei na minha profissão de atriz, né? E vai ser maravilhoso. Desejo muito sucesso. Vai dar tudo certo. E, como eu digo, como eu disse, cinco é pouca, meu amor. Vem com as capas pra gente que a gente quer colecionar. Quem fez revista no Brasil? Será? Quem fez o quê? Cinco? Não, meu bem. No seu prazo. Você quer ver capa? Meu amor, o seu prazo de dois anos eu acho que ninguém nunca fez. Sério? A gente pode botar até no Guinness isso. Em menos de dois anos, cinco capas diferentes, eu acho que só você. Eu acho. Isso aí atrás de você é tudo capa de revista de mulher. É tudo playboy aqui. Quantos processos eu tô vendo aí atrás, meu Deus. Processo eu adoro. Olha aqui, tem muitas mulheres que fizeram muitas capas de revista. Por exemplo, a Nubia Oliver, ela só de sexo, ela é a recordista nacional. ela tem 13 ou 14 capas na carreira de 15 anos de nu. 15 anos. Mas ela não fez cinco capas em dois anos. É isso que eu tô te dizendo. Nubia, vamos fazer as contas direitinho, a gente coloca no Guinness isso. Isso, vamos colocar, eu quero. Mais um prêmio pra Cris. Eu adoro. Meu amor, eu não quero te atrapalhar porque já tá dando sua hora também. Só faz um favorzinho, joga essa live, salva ela na sua página. Como eu salvo? Me ensina. Você posta, posta ela, posta ela. Você vai terminar, você vai publicar, publica. Ah, tá. Tá bom. Eu vou salvar essa live e depois você pode até apagar. Tirar um print? Não. Salva. Ah, você quer tirar um? Pode tirar. Sorry, que a gente fez a live. Peraí. Peraí. Um, dois, três, e já? Amo. Liguei o celular. Ai, meu Deus. Socorro, vai. Olha aqui, não se preocupe, depois eu falo. Tira você, o print, eu não sei. Ó, não se preocupe, mas é só pra mim postar a foto nos stories. Isso, tira print do vídeo. Eu sou produzido pronto. Vai, tira. Olha só. Tirou já? Tira você. Tira tranquilo que eu vou te mandar. Eu vou te mandar. O Yuri, você clica esse vídeo no seu feed e eu vou, e eu te aviso depois e aí você já pode tirar pra eu salvar e publicar no feed do Clube da Vip também, tá, meu amor? Sim, senhor. Beijo, sucesso. Obrigada. Bom trabalho e arrasa. Gente, obrigada pela live. Obrigada a todo mundo que ficou assistindo a gente aqui até agora. Um beijo pra você, Lucas. Um beijo pro Brasil. Foi muito bom falar com você. Eu adorei. Sua energia é muito gostosa. Adorei. Musa boa de colecionar é Cris Galera. Beijo, vai ficar com Deus, meu amor. Publica a live. Vou publicar agora. Gente, vou sair aqui, tá? Que eu tenho compromisso agora. Nossa, que gostosinho fazer live. Amém. Como é que sai aqui? Ah, é só fechar o xizinho ali. Tchau, gente. Um beijo.